Valeu, viu? Só meia rosta nele Um, um, dois Vamos lá Um, dois, três Um, dois, três, três É nosso língua no Brasil, bebê Eu sou de casa, sou de boa, postura de caldo Observando tudo, com o meu copão na mão O grave tá batendo, o terrapeio tá balançando O terrapeio tá balançando, o terrapeio tá de quebrada Então pega a visão Faz aquela demora e não respeita a mina Pra reforçar totalmente que o não é não A senha da favela é sempre suave O terrapeio dá vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo A raveio tá balançando O coro tá comendo, mano E o copo é quebrado Vamos lá 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 Música Música